Você pode levar a CNH se a sua CNH contiver RG e CPF. Se o seu RG tiver o seu CPF, você pode ir somente com o RG, não precisa levar o cartãozinho azul. Os de México e Colômbia, estamos falando de dois documentos básicos no Brasil. RG, que é o Registro General, e CPF, que é o Cadastro de Persona Física, o Cadastro, o Registro de Persona Física, que não é uma PYME, não é uma empresa, é a pessoa. Há dois registros no Brasil. Depois que você separou os seus documentos, você vai preencher o formulário da Polícia Federal. Nome completo, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, raça, nacionalidade, local de nascimento. Beleza, preencheu o formulário? Você vai pagar um boleto. Mas já, já. E não adianta deixar para depois, porque você não passa para a próxima fase. Nós estamos falando de três passos para que você embarque e faça uma viagem para fora do Brasil. Se você não segue esses passos, você não vai para a próxima fase. Não tem como. Você precisa colocar a mão no bolso e, nesse momento, são R$ 257,25 a guia de recolhimento da União, a GRU gerada no site da Polícia Federal, depois que você faz aquele cadastro. Fez o pagamento, você vai agendar a sua ida pessoalmente à Polícia Federal. Somente nesse momento você vai até a Polícia Federal. Até então, você fez tudo online. Inclusive, gerou o boleto, pagamento, com código de barra e pagou. A partir de agora, você vai com CPF, número de protocolo e data de nascimento para agendar a solicitação do seu passaporte. Veja que você está agendando a solicitação, não é a retirada do seu passaporte, é a solicitação. Agendou, aqui embaixo eu estou te passando todos os links, tá? Caso você precise, você só volta aqui na apresentação e vem pegando os links. Lá, para retirar o seu passaporte, quando você for até a Polícia Federal, você vai tirar o fingerprint, você vai tirar as digitais, tirar a foto. Eles vão te entregar um papel dizendo a data prevista do seu passaporte. Nesse momento são sete dias, está super rápido. Pode ser que demore um pouco mais. Feito isso, você vai lá e retira seu passaporte. Passo 1, done. Step 2, visa. O passo 2 é o visto. Não adianta você querer ir para os Estados Unidos se não tiver visto. Primeiro, formulário de visto. Preciso falar inglês? Não. Nesse momento, não. É bom que fale? Amor. Amor. Legenda Adriana Zanotto